Paulo Pimenta. Presidente, qualquer matéria para ser apreciada, ela precisa ser de conhecimento do plenário. A relatora fez um parecer importante que o deputado acusado nega, inclusive, coisas que ela relatou. Presidente, no sentido de que possa ser elucidado e o plenário possa votar, evidentemente, conhecendo os fatos, eu proponho à V. Exª que, como não foi distribuído, nós possamos assistir o vídeo do deputado. V. Exª garantisse que o vídeo fosse transmitido, nós teríamos conhecimento dele falando e nós teríamos condições de saber se, de fato, as coisas que foram imputadas a ele pela relatora efetivamente aconteceram ou não. Então, V. Exª, sabe que eu tenho meus três minutos para a questão de hora e estou concluindo? Eu acho que, na medida que o deputado, inclusive, de forma emocionada, quase chorando, faz esse pedido de desculpas, até, sinceramente, eu não me lembro nem o nome desse deputado, mas tomado por uma emoção, quase as lágrimas, seria o caso de passar o vídeo, presidente. A gente enxergar ele falando todas essas questões que foram lidas pela relatora, ele repetindo aqui para o Brasil, na TV Câmara, os crimes que ele cometeu, para que nós possamos saber se, de fato, eles ocorreram ou não. Na medida em que a matéria não foi distribuída, na medida em que nós não tivemos a oportunidade de ler os autos, vamos assistir! Ou estão acovardados? Quem não deve não teme! Vamos ver ele repetir mais uma vez os crimes que cometeu e não vir aqui pintar de lobo e pele de cordeiro, emocionado, chorando, como se nós não soubéssemos com quem nós estamos lidando. Covarde, mais uma vez, tenta sensibilizar essa casa e o Brasil, mas nós sabemos que quem faz apologia desse ditador, o presidente do governador, quando emprego em flagrante, age de forma covarde. A questão de ódio, V. Exª. Presidente, presidente, nós temos um procedimento. Um minuto só, deputado Hugo. A questão de ódio.